Forro Brother, o som é pancadão Ontem à noite eu sonhei com você, meu amor Você olhando as estrelas numa noite lua Aquele brilho em teus olhos me fez apaixonar Era você ali, pensando em mim Quando amor é verdadeiro nos revela uma paixão Um sentimento muito forte vem dentro do coração Você é minha razão, é só você me faz viver Só com você, só você Ontem à noite eu sonhei com você, meu amor Você olhando as estrelas numa noite lua Aquele brilho em teus olhos me fez apaixonar Era você ali, pensando em mim Quando amor é verdadeiro nos revela uma paixão Um sentimento muito forte vem dentro do coração Você é minha razão, é só você me faz viver Só com você, só você Forro Brother, o som é pancadão Esse forró é bom demais Dançar becoladinho com a morena eu quero mais Eu vou dançar até descer o suor Dançar agarradinho até o chão levantar pó Esse forró é bom demais Dançar becoladinho com a morena eu quero mais Eu vou dançar até descer o suor Dançar agarradinho até o chão levantar pó E a galera tá rochando no salão Só no miudinho vai descendo até o chão Vai requebrando, requebrando sem parar Forró que só para quando o dia clarear Esse forró é bom demais Dançar becoladinho com a morena, não quero mais Eu vou dançar até descer o suor Dançar agarradinho até o chão levantar pó Esse forró é bom demais Dançar becoladinho com a morena, não quero mais Eu vou dançar até descer o suor Dançar agarradinho até o chão levantar pó Esse forró é bom demais Dançar becoladinho com a morena, não quero mais Eu vou dançar até descer o suor Dançar agarradinho até o chão levantar pó E a galera tá rochando no salão Só no miúdinho vai descendo até o chão Vai requebrando, requebrando sem parar Forró que só para quando o dia clarear E a galera tá rochando no salão Só no miúdinho vai descendo até o chão Vai requebrando, requebrando sem parar Forró que só para quando o dia clarear Esse forró é bom demais Eu saber colar de um com a morena não quero mais Eu vou dançar até descer o suor Dançar agarradinho até o chão levantar pó Forró, brother! O som é pancadão! Eu tô de férias, hoje eu vou zoar Vou tomar as derrida, aí sim, vodka É fim de semana, já vou varriar Desce uma gelada, hoje a noite vai bombar Vai, vai, vai bombar Eu só tenho 30 dias, vou curtir as minhas férias Pra depois ir trabalhar Vai, vai, vai bombar Eu só tenho 30 dias, vou curtir as minhas férias Pra depois ir trabalhar Vai, vai, vai bombar Eu só tenho 30 dias, vou curtir as minhas férias Pra depois ir trabalhar Vai, vai, vai bombar Eu só tenho 30 dias, vou curtir as minhas férias Pra depois ir trabalhar Eu tô de férias, hoje eu vou zoar Vou tomar as derrida, aí sim, vodka Vou tomar as derrida, aí sim, vodka É fim de semana, já vou varriar Desce uma gelada, hoje a noite vai bombar Vai, vai, vai bombar Eu só tenho 30 dias, vou curtir as minhas férias Pra depois ir trabalhar Vai, vai, vai bombar Eu só tenho 30 dias, vou curtir as minhas férias Pra depois ir trabalhar Vai, vai, vai bombar Eu só tenho 30 dias, vou curtir as minhas férias Pra depois ir trabalhar Vai, vai, vai bombar Eu só tenho 30 dias, vou curtir as minhas férias Pra depois ir trabalhar Forma, brother O som é bancadão Eu só tenho 30 dias, vou curtir as minhas férias Eu só tenho 30 dias, vou curtir as minhas férias Eu fiz essa canção Pra você, meu amor Porque eu amo você Eu amo você Você é tudo para mim, o meu destino é te amar, e por você vou até o fim Me bate uma saudade, aqui dentro do meu peito, que vem do coração A minha vida sem você, é como um cristal quebrado, que não cola jamais Uma ferida de amor, dói para sempre E só você tem o poder, de curar essa dor Uma ferida de amor, dói para sempre E só você tem o poder, de curar essa dor Eu fiz essa canção, pra você meu amor Porque eu amo você Você é tudo para mim, o meu destino é te amar, e por você vou até o fim Me bate uma saudade, aqui dentro do meu peito, que vem do coração A minha vida sem você, é como um cristal quebrado, que não cola jamais Uma ferida de amor, dói para sempre E só você tem o poder, de curar essa dor Uma ferida de amor, dói para sempre E só você tem o poder, de curar essa dor E só você tem o poder, de curar essa dor Forro Brother, o som é pancadão Eu vou beber, é pra encantar Um uísque e cerveja, é de lei, vinho de bar Cachaça da boa, é que eu vou tomar Bora beber, hoje a noite vai bombar Convido meus amigos, hoje é festa em meu apê Bora galera, chega mais, vamos beber Vai ter muitas novinhas, é de lei, vinho de bar Essa festa vai ser top, hoje o bicho vai pegar Já convidei a Jane, já convidei a Lairinha Hoje o Campeonates é o primeiro a chegar Já disse pra Lairinha, da Lairinha pro João As coisas vão fluindo, pode vir que o trem tá bom Eu vou beber, é pra encantar Um uísque e cerveja, é de lei, vinho de bar Cachaça da boa, é que eu vou tomar Bora beber, hoje a noite vai bombar Eu vou beber, é pra encantar Um uísque e cerveja, é de lei, vinho de bar Cachaça da boa, é que eu vou tomar Bora beber, hoje a noite vai bombar Eu vou beber, é pra encantar Um uísque e cerveja, é de lei, vinho de bar Cachaça da boa, é que eu vou tomar Bora beber, hoje a noite vai bombar Eu vou beber, é pra encantar Um uísque e cerveja, é de lei, vinho de bar Cachaça da boa, é que eu vou tomar Cachaça da boa, é que eu vou tomar Bora beber, hoje a noite vai bombar Convido meus amigos, hoje é festa em meu apê Bora galera, chega mais vamos beber Vai ter muitas novinha, é de lei, vinho de bar Essa festa vai ser top, hoje o bicho vai pegar Já convidei a Jane, já convidei a Lairinha Hoje o campeonato é o primeiro a chegar Já disse pra Lairinha, da Lairinha pro João As coisas vão fluindo, pode vir que o trem tá bom Eu vou beber, é pra encantar Um uísque e cerveja, é de lei, vinho de bar Cachaça da boa, é que eu vou tomar Bora beber, é pra encantar Um uísque e cerveja, é de lei, vinho de bar Cachaça da boa, é que eu vou tomar Bora beber, hoje a noite vai bombar Eu vou beber, é pra encantar Um uísque e cerveja, é de lei, vinho de bar Cachaça da boa, é que eu vou tomar Bora beber, hoje a noite vai bombar Forró, brother, o som é pancadão É final de semana, eu vou dançar forró Forró aqui na roça, o forró é bem melhor Convido a galera pra curtir meu som A pegada é diferente, eita que swing bom É final de semana, eu vou dançar forró Forró aqui na roça, o forró é bem melhor Convido a galera pra curtir meu som A pegada é diferente, eita que swing bom Vem pra cá morena, quero ver o rebolado Vem pra cá loirinha, quero ver o requebrado Esse forró é gostoso de dançar Forró aqui na roça, vai até o sol raiar Vem pra cá morena, quero ver o rebolado Vem pra cá loirinha, quero ver o requebrado Esse forró é gostoso de dançar Forró aqui na roça, vai até o sol raiar É final de semana, eu vou dançar forró Forró aqui na roça, o forró é bem melhor Convido a galera pra curtir meu som A pegada é diferente, eita que swing bom É final de semana, eu vou dançar forró Forró aqui na roça, o forró é bem melhor Convido a galera pra curtir meu som A pegada é diferente, eita que swing bom É final de semana, eu vou dançar forró Forró aqui na roça, o forró é bem melhor Convido a galera pra curtir meu som A pegada é diferente, eita que swing bom É final de semana, eu vou dançar forró Forró aqui na roça, o forró é bem melhor Convido a galera pra curtir meu som A pegada é diferente, eita que swing bom Vem pra cá morena, quero ver o rebolado Vem pra cá loirinha, quero ver o requebrado Esse forró é gostoso de dançar Forró aqui na roça, vai até o sol raiar Vem pra cá morena, quero ver o rebolado Vem pra cá loirinha, quero ver o requebrado Esse forró é gostoso de dançar Forró aqui na roça, vai até o sol raiar É final de semana, eu vou dançar forró Forró aqui na roça, o forró é bem melhor Convido a galera pra curtir meu som A pegada é diferente, eita que swing bom É final de semana, eu vou dançar forró Forró aqui na roça, o forró é bem melhor Convido a galera pra curtir meu som A pegada é diferente, eita que swing bom Forró, brother, o som é pancadão Comprei um carro novo e agora pego mulher Topei ele de som, vou sair pra dar um rolé Ele é completo e tem suspensão A Com tela DVD, também tem teto solar Comprei um carro novo e agora pego mulher Topei ele de som, vou sair pra dar um rolé Ele é completo e tem suspensão A Com tela DVD, também tem teto solar Coloquei um rodão, virou carro de barão Onde ele passa, chama a atenção As mina ficou louca quando vê o meu carrão Agora tô bonito, vou pegar seu mulherão Coloquei um rodão, virou carro de barão Onde ele passa, chama a atenção As mina ficou louca quando vê o meu carrão Agora tô bonito, vou pegar seu mulherão Comprei um carro novo e agora pego mulher Topei ele de som, vou sair pra dar um rolé Ele é completo e tem suspensão A Com tela DVD, também tem teto solar Comprei um carro novo e agora pego mulher Topei ele de som, vou sair pra dar um rolé Ele é completo e tem suspensão A Com tela DVD, também tem teto solar Comprei um carro novo e agora pego mulher Topei ele de som, vou sair pra dar um rolé Ele é completo e tem suspensão A Com tela DVD, também tem teto solar Comprei um carro novo e agora pego mulher Topei ele de som, vou sair pra dar um rolé Ele é completo e tem suspensão A Com tela DVD, também tem teto solar Coloquei um rodão, virou carro de barão Onde ele passa, chama a atenção As mina ficou louca quando vê o meu carrão Agora tô bonito, vou pegar seu mulherão Coloquei um rodão, virou carro de barão Onde ele passa, chama a atenção Onde ele passa, chama a atenção As mina ficou louca quando vê o meu carrão Agora tô bonito, vou pegar seu mulherão Comprei um carro novo e agora pego mulher Topei ele de som, vou sair pra dar um rolé Ele é completo e tem suspensão A Com tela DVD, também tem teto solar Comprei um carro novo e agora pego mulher Topei ele de som, vou sair pra dar um rolé Ele é completo e tem suspensão A Com tela DVD, também tem teto solar Forro Brother, o som é pancadão A minha pisada é essa, ninguém vai ficar parado O som é diferente, escute o novo swing A tua batida é envolvente, esse som que contagia A pegada é fofa, o brother tá tocando todo dia E tá chegando na cidade, o swing muito bom A galera tá pedindo curte bem o nosso som O som é pancadão, o som é pancadão Essa banda é fofa, o brother curte o som é pancadão O som é pancadão, o som é pancadão A minha pisada é essa, ninguém vai ficar parado A minha pisada é essa, ninguém vai ficar parado Chegando na cidade, chegando na cidade, o swing muito bom A galera tá pedindo curte bem o nosso som O som é pancadão, o som é pancadão Essa banda é fofa, o brother curte o som é pancadão O som é pancadão, o som é pancadão Essa banda é fofa, o brother curte o som é pancadão O som é pancadão, o som é pancadão Essa banda é fofa, o brother curte o som é pancadão O som é pancadão, o som é pancadão Essa banda é fofa, o brother curte o som é pancadão Forro, brother curte o som é pancadão O som é pancadão Vem curtir meu som, a pegada é envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse shot, a galera pisa bem Vem curtir meu som, a pegada é envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse shot, a galera pisa bem A galera tá cursindo o pancadão O porro que contagia a multidão As novinha vai descendo até o chão Pegando a cintura dela e começa o swingão Danado de bom Vem curtir meu som, a pegada é envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse shot, a galera pisa bem Vem curtir meu som, a pegada é envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse shot, a galera pisa bem Vem curtir meu som, a pegada é envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse shot, a galera pisa bem Vem curtir meu som, a pegada é envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse shot, a galera pisa bem A galera tá cursindo o pancadão O porro que contagia multidão As novinhas vai descendo até o chão As novinhas vai descendo até o chão Pegando a cintura dela e começa o swingão Danado de bom Vem curtir meu som, a pegada é envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse shot, a galera pisa bem Vem curtir meu som, a pegada é envolvente Sinta essa batida, a pisada é diferente Chega pra cá, vem dançar você também No piseiro desse shot, a galera pisa bem Forro Brother, o som é pancadão Eu tô indo pra balada, porque eu sou um baladeiro Vou beber a noite inteira, vou curtir, vou farrear Sou um grande chavequeiro, vou chavecar muitas mulheres Pois aqui é só zoeira, sozinho não vou ficar Eu tô indo pra balada, porque eu sou um baladeiro Vou beber a noite inteira, vou curtir, vou farrear Sou um grande chavequeiro, vou chavecar muitas mulheres Pois aqui é só zoeira, sozinho não vou ficar Desce cerveja aí, hoje eu vou beber Vou beber uma gelada, proibido eu vou tomar Eu vou dançar, a noite inteira eu vou dançar Eu só vou voltar pra casa, quando o dia clarear Desce cerveja aí, hoje eu vou beber Vou beber uma gelada, proibido eu vou tomar Eu vou dançar, a noite inteira eu vou dançar Eu só vou voltar pra casa, quando o dia clarear Eu tô indo pra balada, porque eu sou um baladeiro Vou beber a noite inteira, vou chavecar muitas mulheres Pois aqui é só zoeira, sozinho não vou ficar Eu tô indo pra balada, porque eu sou um baladeiro Vou beber a noite inteira, vou curtir, vou farrear Sou um grande chavequeiro, vou chavecar muitas mulheres Pois aqui é só zoeira, sozinho não vou ficar Desce cerveja aí, hoje eu vou beber Vou beber uma gelada, proibido eu vou tomar Eu vou dançar, a noite inteira eu vou dançar Eu só vou voltar pra casa, quando o dia clarear Desce cerveja aí, hoje eu vou beber Vou beber uma gelada, proibido eu vou tomar Eu vou dançar, a noite inteira eu vou dançar Eu só vou voltar pra casa, quando o dia clarear Forro Brother O som é do Ricardão Lá vem o Ricardão, ele é pura olho Furou o olho dos amigos do patrão Lá vem o Ricardão, ele é garanhão Ele é pegador e pegador de mulherão Lá vem o Ricardão, ele é pura olho Furou o olho dos amigos do patrão Lá vem o Ricardão, ele é garanhão Ele é pegador e pegador de mulherão Tome cuidado com sua mulher Ricardão está por perto, pode chegar Ele furou o olho do filho do João Também furou o olho do irmão do Manelão Ele furou o olho do primo do Adão Também furou o olho da galera do fundão Olha o Ricardão, ele é pura olho Furou o olho dos amigos do patrão Lá vem o Ricardão, ele é garanhão Ele é pegador e pegador de mulherão Lá vem o Ricardão, ele é pura olho Furou o olho dos amigos do patrão Lá vem o Ricardão, ele é garanhão Ele é pegador e pegador de mulherão Lá vem o Ricardão, ele é pura olho Furou o olho dos amigos do patrão Lá vem o Ricardão, ele é garanhão Ela é pegador e pegador de mulherão Lá vem o Ricardão, ele é pura olho Furou o olho dos amigos do patrão Lá vem o Ricardão, ele é garanhão Ela é pegador e pegador de mulherão Tome cuidado com sua mulher Ricardão está por perto, pode chegar Ele furou o olho do filho do João Também furou o olho do irmão do Manelão Ele furou o olho do primo do Adão Também furou o olho da galera do fundão Olha o Ricardão, ele é pura olho Furou o olho dos amigos do patrão Lá vem o Ricardão, ele é garanhão Ela é pegador e pegador de mulherão Lá vem o Ricardão, ele é pura olho Furou o olho dos amigos do patrão Lá vem o Ricardão, ele é garanhão Ele é pegador e pegador de mulherão Segura essa pegada, segura essa pegada O som do forró, o brother tá tocando nas paradas Segura essa pegada, segura essa pegada A dança das paniquete, a pegada swingada Forró, brother O som é pancadão Hoje eu tô de boa, vou sair com a mulherada Vou curtir meu som a noite inteira na quebrada Elas vem comigo em estilo paniquete O som dos paredão é o som das periguete Ela vem dançando em estilo de mansinho Segura essa pegada, sai de perto meu maninho Segura essa pegada, segura essa pegada O som do forró, o brother tá tocando nas paradas Segura essa pegada, segura essa pegada A dança das paniquete, a pegada swingada Segura essa pegada, segura essa pegada O som do forró, o brother tá tocando nas paradas Segura essa pegada, segura essa pegada A dança das paniquete, a pegada swingada Hoje eu tô de boa, vou sair com a mulherada Vou curtir meu som a noite inteira na quebrada Elas vem comigo em estilo paniquete O som dos paredão é o som das periguete Ela vem dançando em estilo de mansinho Segura essa pegada, sai de perto meu maninho Segura essa pegada, segura essa pegada O som do forró, o brother tá tocando nas paradas Segura essa pegada, segura essa pegada A dança das paniquete, a pegada swingada Segura essa pegada, segura essa pegada O som do forró, o brother tá tocando nas paradas Segura essa pegada, segura essa pegada A dança das paniquete, a pegada swingada Alô, paixão! Alô, paixão! É forró, o brother tá tocando nas paradas Já estou com saudades de você, meu amor Me tire da solidão, não quero mais sofrer Você é tudo pra mim, minha razão de viver Venha logo, amor, tô esperando você A minha vida sem você, não dá pra viver Um grande vazio aqui dentro de mim O meu destino é te amar, eu nunca mais vou desistir Pois eu te amo tanto, tanto, tanto assim Pois eu te amo tanto, tanto, tanto assim Já estou com saudades de você, meu amor Me tire da solidão, não quero mais sofrer Você é tudo pra mim, minha razão de viver Venha logo, amor, tô esperando você A minha vida sem você, não dá pra viver Um grande vazio aqui dentro de mim O meu destino é te amar, eu nunca mais vou desistir Pois eu te amo tanto, tanto, tanto assim Pois eu te amo tanto, tanto, tanto assim E pra cantar esse sucesso aqui Eu quero convidar teu amigo, Juninho Pirado No trio Caça Ríquel E forró, brother, vagaceira Vem comigo É nóis, Juninho No meu apartamento Eu penso em você Saudade de um amor E um dia me fez sofrer Sofrimento não sei Mas doeu a paixão O amor me pegou Doeu no coração Vem me amar Viver a paixão O amor Teme o coração Vem me amar Vem me amar Viver a paixão O amor Teme o coração Tamo junto, parceiro Bota uma whisky ali Bora Forró, brother Bora É, bicho doido Vem comigo É nóis, Juninho Caça, Nico e Forró, brother Coladinho Ao vivo No meu apartamento Eu penso em você Saudade de um amor E um dia me fez sofrer Sofrimento não sei Mas doeu a paixão O amor me pegou Doeu no coração Vem me amar Viver a paixão Do amor Teme o coração Vem me amar Viver a paixão Do amor Oh, brother O seu poder vai Vem me amar Viver a paixão Do amor Teme o coração É, Juninho O amor Teme o coração Forró, brother Bagaceira Ao vivo Valeu, Juninho Tamo junto Tamo junto É nóis É nóis, viu Valeu, Juninho Pela participação, viu O que é isso, cara Tamo junto sempre Forró, brother Forró, brother Forró, brother O som é pancadão Vou seguir Meu caminho Realizar um sonho De coração Nessa vida Nada é fácil Vou em frente Vou lutar Pra conseguir Não desisto Do que eu quero Vale a pena Vou até o fim Eu sou forte E acredito Que um dia Eu vou conquistar Vou seguir Meu caminho Realizar um sonho Realizar um sonho De coração Nessa vida Nada é fácil Vou em frente Vou lutar Pra conseguir Não desisto Do que eu quero Vale a pena Vou até o fim Eu sou forte E acredito Que um dia Eu vou conquistar Eu vou chegar No destino final E vou mostrar Tudo que eu sou capaz Um sonhador Não desiste jamais Tudo que eu quero Eu vou chegar No destino final E vou mostrar Tudo que eu sou capaz Um sonhador Não desiste jamais Tudo que eu quero Vou realizar Não desiste jamais Não desiste jamais